Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de receita aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje eu tô aqui pra trazer essa receita maravilhosa pra vocês de quindim vegano. Isso mesmo, sem leite e sem ovos. A descrição detalhada do modo de preparo e tudo que você precisa saber, tá num link lá na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que essa receita vai ser sucesso na sua casa. Quer aprender? Então fica comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto